A gente está, desde ontem, mobilizado a equipe da Defesa Civil, da administração do município de Pinheiro Preto, com apoio da Polícia Militar e dos bombeiros aqui da nossa região, que é o bombeiro de Tangará, fazendo esse monitoramento da área. Desde domingo tem se intensificado a chuva e acumularam mais de 160 milímetros ontem até as 16 horas, pelo levantamento que a gente fez junto ao Ciranda e Pagre, e o que acarretou alguns deslizamentos na cidade, alagamentos, e o principal é esse deslizamento aqui na entrada do bairro Tranquilo Guzzi, que é um grande volume de solo, acreditamos, assim, pelo levantamento mais de mil metros cúbicos, se deslocou, acabou atingindo um prédio em construção, derrubou ele, interditou o acesso ao bairro Tranquilo e a SC135, né? Então ele percorreu aí por quase mais de, quase 100 metros, né? Uma grande quantidade de massa de solo. Estivemos agora na primeira hora reunidos com a Defesa Civil, os bombeiros, Polícia Militar, para fazer o levantamento de como que vamos fazer toda essa retirada, né? Desde ontem à noite a gente está nesse trabalho. Ontem à noite também com a equipe da administração e o prefeito Gilberto, foi decretado em situação de emergência no município, suspensa as aulas na creche e nas escolas municipais. A equipe já está se deslocando também em contato com o DEINFRA, a Secretaria do Estado de Infraestrutura, está deslocando uma equipe de auxílio aqui para a gente estar fazendo essa limpeza. E a equipe da Defesa Civil do Estado também está deslocando aqui para o município, por volta das 10 horas vão estar chegando para a gente fazer uma análise preliminar se há risco ainda de um aumento de deslizamento, né? Para poder mexer nesse solo, retirar ele para liberar a estrada. De breve a gente sabe que vai um a dois dias de serviço pelo volume de material, então a gente pede para quem passar por Pinheiro Preto e a população de Pinheiro Preto dirigir com cautela pelo centro da cidade também, então o trânsito está sendo desviado todo por lá, já que a SC135 aqui também está interditada, né? Pede a colaboração da comunidade do bairro Tranquilo Guzzi para não se apavorar, a gente está monitorando todas as áreas, o único acesso é via passarela e a escadaria, né? No bairro, questão de emergência, ligar para os bombeiros ou para a equipe de saúde do município que está já organizada com um plano de emergência se precisar sair. Obrigado. Obrigado.